Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Olá, bom dia. São sete e meia em Brasília. Estamos iniciando mais uma edição do Repórter Nacional, que hoje traz os seguintes destaques. STF mantém suspenso o piso salarial da enfermagem. Guedes fala em crescimento da economia. Caixa pra elas, o programa da Caixa Econômica só para atender mulheres. Greve de controladores provoca cancelamento de voos na França. E a vitória do Corinthians sobre o Flu. Timão vai pra final contra o Flamengo na Copa do Brasil. Hoje é sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Bom dia, Monique Castilho. Bom dia, Miguelzinho Martins. Bom dia a você que acompanha a gente pelo Repórter Nacional. E claro, bom dia pra Priscila Mazenotti, que já está aqui com a gente no estúdio e tem informações sobre o piso salarial da enfermagem, né, Pri? O Supremo decidiu manter suspenso o pagamento? Atualiza a gente. Isso. Bom dia, Miguelzinho, Monique. Bom dia também pra quem nos acompanha. Aquele julgamento virtual que a gente vem acompanhando aí desde a semana passada. Todos os ministros já votaram e formaram maioria. Sete ministros, ou seja, o relator e mais seis ministros votaram pela manutenção da suspensão desse pagamento. Até que sejam analisados aí os critérios, né, os impactos orçamentários e financeiros por parte dos estados e dos municípios. E também as condições, né, de fornecer esse atendimento à saúde. André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin e Rosa Weber divergiram do relator e votaram pela manutenção do pagamento. Agora, vamos só voltar um pouquinho, vamos explicar aqui como é que essa história chegou lá no Supremo. No dia 4 de setembro, o ministro relator, o Luiz Roberto Barroso, determinou liminarmente a suspensão desse pagamento, atendendo a um pedido da Confederação Nacional da Saúde. Deu prazo, então, de 60 dias pra que os envolvidos nessa questão pudessem se manifestar, encontrar soluções pra garantir esse pagamento. E aí o assunto foi parar, então, no plenário virtual, que foi esse resultado que a gente tá falando agora. Essa lei, ela define o piso nacional pra enfermeiros, técnicos, né, pra categoria, pra enfermeiros, R$ 4.750,00, pra técnicos, esse valor, 70% desse valor, e pra auxiliares e parteiras, metade desse valor. A polêmica toda, gente, é com relação aos recursos pra financiar isso, né, se os estados e municípios terão folga orçamentária pra fazer esse pagamento. Inclusive, o próprio ministro Barroso disse, olha, eu sou a favor desse piso, desde que se tenha condições pra isso, né, que não haja demissões e que o serviço continue a ser oferecido. Depois dessa decisão do Supremo, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o assunto não está sepultado, está apenas suspenso, convocou uma reunião de líderes pra definir essa questão e disse que até segunda-feira serão propostas aí soluções com relação a esse impasse. A gente, é claro, que vai acompanhar o desenrolar desse assunto ao longo da semana que vem também, gente. Que vai render muito, né, Priscila? Se vai. Obrigada pela participação. Bom dia a todos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que o Brasil deve fechar 2022 com uma taxa de desemprego próxima a 8%, a mais baixa dos últimos 15 anos, e que o crescimento da economia pode chegar a 3% neste ano. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, aqui da EBC, Guedes falou sobre a recuperação econômica pós-pandemia. Acho interessante observar a taxa de desemprego. Ela caiu de 15%, era 14,9%, caiu pra 14%, caiu pra 13%, pra 12%, pra 11%, pra 9%. Ela está agora em 9,1%. No final do ano, ela vai a 8%. Vai ser a taxa mais baixa dos últimos 15 anos. E a coisa mais bonita, 100 milhões de brasileiros estão trabalhando hoje. É a primeira vez na história que 100 milhões de brasileiros estão empregados. A taxa de desemprego desabando e todos os setores criando emprego. Todos os setores e todas as regiões. Ele também falou sobre as estimativas para a inflação neste ano. Ia ser uma recessão, diziam os críticos. Na verdade, depois diziam que o Brasil ia crescer 1%, 2%, agora já está em 2,7%. Eu acho que nós vamos chegar a 3% este ano. Então o Brasil está crescendo mais rápido do que os críticos diziam. E a inflação sendo revista pra baixo. A inflação era 10%, passou pra 9%, pra 7%. Já se fala em 6%. As últimas estimativas são de 6,5%. Então brasileiros, orgulhem-se do país. Segundo o ministro da Economia, o Brasil tem cerca de 900 bilhões de reais encomendados em concessões e privatizações para os próximos anos. E pela primeira vez o governo federal terá um ano de superávit nas contas. E quem a gente recebe hoje aqui no estúdio do Repórter Nacional é a vice-presidente de negócios e varejo da Caixa, Thaís Sintra Vieira, que vai falar sobre um programa só para mulheres que o banco tem. É o Caixa para Elas. Programa novo, Thaís. Bom dia e obrigada pela sua participação. Tem um mês de funcionamento, né? Como foram essas primeiras semanas? Mais de 60 mil mulheres atendidas nesse período, né? Bom dia, Monique. Bom dia, Miguelzinho. É um prazer para a Caixa estar no programa de vocês. Gostaria de agradecer o convite. Então, nós temos 30 dias do Caixa para Elas. E é surpreendente os resultados. Quando a gente olha os números, nós tivemos... É uma surpresa, né? Apesar da gente esperar que fosse uma iniciativa de bastante sucesso, nós percebemos que foi além. Porque tivemos aí 21 milhões de acessos ao nosso aplicativo Caixa Tem. O aplicativo Caixa Tem, ali dentro, tem uma opção que divulga o programa. Dentro dos três pilares que ele tem, que é a parte de prevenção contra a violência da mulher, a parte que apoia no empreendedorismo feminino e a nossa parte de serviços financeiros, produtos bancários. Então, tivemos, nesse período de 30 dias, 60% de crescimento em vendas de cartão de crédito. Fizemos seis vezes mais o microcrédito para a mulher, se a gente comparar com o mês anterior, que a gente ainda não tinha o programa. Então, é surpreendente e de muito aprendizado. Porque nesses 30 dias, como a gente entendeu ainda mais a necessidade da nossa cliente, a gente acabou lançando recentemente novas condições de produtos bancários para elas. A senhora falou em números. Bem, os dados mostram realmente a adesão e a aceitação. E a gente percebe que é uma necessidade atender a esse público feminino. Ela andava meio esquecido nessa área? É, a gente percebe, a gente vê hoje que a mulher cada vez mais busca a sua independência financeira. E onde a Caixa entra com isso? Nessa busca da independência financeira, nós entendemos ali o que ela precisa, então, para acessar os produtos que vão ajudar ela nessa independência. Porque a nossa missão é essa, fornecer crédito para que ela possa crescer, para que o negócio dela possa ser cada vez mais bem sucedido. Então, a gente foi além. A gente não buscou somente ofertar produtos para elas. Nós mostramos para ela como ela pode abrir um CNPJ, por exemplo. Mostramos para ela cursos de educação financeira. Então, aquela mulher hoje que tem um negócio pequeno, é uma boleira, faz festa de aniversário. A gente mostrou para ela, olha, você pode ter o seu CNPJ, você pode aprender um pouco sobre como se empreender. E a gente traz para você o crédito na sequência. Porque uma vez que a mulher, ela consegue o CNPJ da própria empresa, como microempreendedor, por exemplo, ela começa a ter acesso a crédito muito mais fácil e a valores muito maiores. Então, essa foi a ideia. Ajudá-la na independência financeira e, com isso, ofertar produtos e serviços bancários que ajudam no crescimento da mulher. Thaís, falando em, nessa, como é que fala? Financeira. Exato, é. Emancipação financeira. Emancipação financeira. Tem também essa parte voltada para as investidoras, né? As empreendedoras, aquelas maquininhas para venda de débito, crédito, né? Para pessoa jurídica. Isso. Nós temos hoje um produto, é a maquininha da caixa. Ela serve para a mulher quando tem algum negócio que precisa receber com... Se não quiser receber com dinheiro, ela pode receber com cartão de crédito ou débito. E a nossa azulzinha, ela tem desconto para a mulher e até isenção de qualquer aluguel, a depender do que ela gasta ali mensalmente. Então, é um produto pensado também para ajudar no crescimento do negócio. Então, explica melhor para a gente, na prática, o que é o caixa para elas? É uma série de condições que a gente tem percebido aí, favoráveis justamente para as mulheres. Seguro de vida, previdência, enfim. É isso. Na prática, toda mulher tem condição diferenciada nos serviços financeiros da caixa. Além disso, a gente ajuda ela a crescer, a se empreender. E também, a mulher hoje que precisa de alguma proteção, prevenção contra a violência, a caixa também orienta ela em busca de ajuda. Então, na prática mesmo, toda mulher que tenha qualquer necessidade relacionada à sua proteção, relacionada ao seu negócio, à sua independência financeira e necessidades de serviços bancários, ela procura a caixa que lá a gente orienta e ajuda em tudo isso que ela precisa. Então, a gente pode falar que o caixa para elas reconhece esse protagonismo feminino, no comando das famílias. Os dados mais recentes, inclusive, apontam que em quase metade dos lares são as mulheres que comandam. Isso, exatamente. Ela reconhece e ela apoia isso, incentiva isso. Exatamente isso. Agora, reforçando, então, nesse sentido, como o programa pode ajudar no planejamento financeiro, na independência das mulheres? Quando a gente orienta as mulheres como ela pode se formalizar, por exemplo, a gente passa a mostrar para ela as formas de crescimento. Nós temos hoje créditos para aquela empreendedora ainda informal, o MEI, para a empreendedora, o SIM digital, por exemplo, ela pode pegar R$ 1.000 ou R$ 3.000 com esse crédito. Ela já investe no negócio dela. Vamos dar um exemplo, uma manicure que queira para o seu salão comprar mais insumos, esmaltes, enfim, todas as suas ferramentas. Ela compra isso, ela aumenta a clientela, ela cresce o negócio dela, ela tem mais necessidade de crédito, aí a gente passa a ter uma linha de crédito com um valor maior, que é o nosso FAMP, tem também apoio do PRONAMP. Então, a Caixa, ela é a rampa nesse crescimento. Então, ela ajuda com o ticket médio pequeno, que a gente chama um valor bem pequenininho de empréstimo, de R$ 1.000 ou R$ 3.000. E aí, com esse crescimento, ela tem outros créditos maiores. E a Maquininha, por exemplo. Thaís, eu sei que o programa acabou de ser criado, tem só 60 dias, um mês, na verdade. Mas conta para a gente, já tem planos? Como é que vocês estão pensando no futuro? Eu sei que agora, em setembro, por exemplo, tem o desconto consignado, a pausa de quatro meses no pagamento, no caso de licença maternidade ou adoção. Conta para a gente o que vocês estão vislumbrando para o futuro desse programa. Vem muita novidade por aí. A pausa maternidade ou adoção, por exemplo, foi um produto pensado para a mulher que quer se planejar. E isso beneficia não só a mulher, mas toda a família. Então, aquela mulher que acabou de ter um filho, ela pode solicitar a Caixa que, durante até quatro meses, ela não precise pagar o seu crédito. Então, ela consegue usar esse valor que ela pagaria o crédito naqueles meses para poder fazer um enxoval ou para reformar o quarto do filho. Então, essa é a ideia. E a gente não para por aí. No financiamento da casa própria, por exemplo, a mulher gestante que fizer um financiamento conosco, que contratar o crédito imobiliário, ela tem até seis meses de carência para iniciar o pagamento. Então, mais uma vez, o Caixa para Elas entende a mulher, ajuda as famílias, que com isso toda a família é beneficiada. A gente também lança até o final do mês a possibilidade de quem já tem o financiamento da casa própria reduzir a sua prestação. Então, que tem ali hoje uma prestação de R$100, ela vai poder pagar R$75,00 se ela quiser. E aí, com esse valor que sobra, ela pode se planejar melhor durante essa licença maternidade, por exemplo. A gente percebe que há muitas mulheres que não têm acesso ainda a essa questão virtual. De que forma é possível ter justamente esse contato, esse acesso com a Caixa Econômica, além das próprias agências bancárias? Hoje nós temos o aplicativo Caixa Tem. É um aplicativo que é muito acessado pelas mulheres. A gente viu que 21 milhões de acessos durante esse primeiro mês de programa. Ali dentro, ela tem todas essas informações que eu disse. Ela tem cursos que ajudam na educação financeira, que ajudam na emancipação. Ela tem também orientações sobre prevenção contra a violência. Ali dentro, ela já consegue ir direto para canal de denúncia, como o LIC 180, seja por meio de WhatsApp, ou seja, por meio de um site. Perfeito. E indo diretamente à agência da Caixa, também há, de alguma forma, pessoas lá qualificadas para que possam dar toda essa assistência às mulheres? Sim. Hoje nós temos 1.003 agências com espaços exclusivos para atendimento ao Caixa para Elas. Nessas 1.003 agências, a mulher, quando ela entra, ela já identifica ali a que tem Caixa para Elas. E os nossos empregados estão lá aguardando com toda essa capacitação que a gente ofereceu para esclarecer. Mas a gente não para nas 1.003 agências. Toda a agência da Caixa, hoje, ela tem profissional qualificado e capacitado para atender o programa, que a gente chama de embaixadores. São 8.000 embaixadores com toda essa informação sobre o programa que vai ajudar ali as mulheres naquilo que ela precisa. Para concluir, uma mensagem final, então, para as mulheres que nos acompanham agora no Repórter Nacional. Procure a Caixa, porque lá tem Caixa para Elas. Maravilha. Muito bom. Obrigada, Thaís, pela participação. E agora nós temos a participação de Lúcia Miesel, direto dos estúdios da Rádio França Internacional em Paris. Ela que tem informações sobre a greve de controladores aéreos na França que provocou o cancelamento de cerca de mil voos. Lúcia, bom dia. Bom dia, Miguelzinho. Pois é, grandes transtornos aqui no tráfego aéreo e com impacto também no tráfego aéreo europeu. Os sindicatos franceses pedem aumentos de salários para compensar a alta da inflação neste ano. Eles também exigem que as contratações sejam aceleradas num contexto em que a falta de pessoal no setor aéreo tem causado transtornos aí há muitos meses. Os trajetos de curta e média duração dos voos são os mais atingidos pelos cancelamentos nesta sexta-feira. A companhia de baixo custo Ryanair disse que essa greve já levou à anulação de 420 voos que deveriam sobrevoar a França, atingindo aí 80 mil passageiros. Isso para apenas uma companhia. Um outro assunto aqui é que, em meio à mobilização pelo velório da rainha Elizabeth II, dois policiais foram esfaqueados nesta manhã no centro de Londres. O agressor foi imediatamente detido e os agentes hospitalizados. Esse ataque ocorre enquanto milhares de pessoas continuam a aguardar em longas filas em frente ao parlamento britânico para dar um último adeus à monarca. É tanta gente que, nesta manhã, o governo suspendeu a chegada de mais pessoas por pelo menos seis horas. Nesta sexta-feira, o rei Charles III encerra no país de Gales o giro que ele está fazendo por todo o Reino Unido, giro este iniciado logo depois de ele ser coroado. E no Haiti, o caos levou vários países a anunciarem o fechamento temporário das suas embaixadas em Porto Príncipe por razões de segurança, protestos e saques tomam as ruas de diversas cidades haitianas depois da decisão do governo de suspender subsídios para os combustíveis. Esses são os principais destaques aqui da Rádio França Internacional ao vivo de Paris, Lúcia Míssel. Eleições 2022 Vamos saber a agenda dos candidatos mais bem posicionados, isso de acordo com as pesquisas divulgadas pelo TSE. Como sempre, nós vamos seguir a ordem alfabética. Ciro Gomes, do PDT, participa de atos políticos em Campina Grande, na Paraíba, e em Belém, no Pará. No fim da tarde, o candidato vai a Macapá, onde se encontra com o governador do Estado. Jair Bolsonaro, do PL, cumpre a agenda de campanha nas cidades paranaenses de Londrina e Prudentópolis. Lula, do PT, participa do ato todos juntos pelo Rio Grande do Sul, na capital Porto Alegre. Simone Tebet, do MDB, visita o mercado Reviver, em São Luís, no Maranhão. E depois vai a Taguatinga, aqui no Distrito Federal. Ainda sobre eleições, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou o registro de candidatura de Padre Kelman, do PTB, à presidência da República. A chapa também será composta pelo candidato a vice-presidente, Pastor Gamonal, que é do mesmo partido. O Padre Kelman foi indicado depois que o ex-deputado, Roberto Jefferson, teve a candidatura barrada por ter sido declarado inelegível. É que Jefferson foi condenado a sete anos de prisão no Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do Mensalão, em 2013. Segundo a Corte Eleitoral, o caso se enquadra na lei da ficha limpa. E quem também está com a gente ao vivo é Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Ele que nos atualiza sobre o caso do ator José Dumont, que foi preso ontem em flagrante por suspeita de pedofilia. Tiago, bom dia. Quais são as últimas informações? Bom dia, Miguelzinho, bom dia, Monique, bom dia a todos. O ator José Dumont foi preso em flagrante, como você disse ontem, Miguelzinho. Ele portava, a polícia encontrou no celular e no computador dele imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças e adolescentes. Mas a história vai além disso. Esse mandado de busca e apreensão só foi possível porque a polícia já investigava o ator em uma outra denúncia. Ele é suspeito de ter cometido o crime de estupro desvulnerável. Teria sido cometido contra um adolescente de 12 anos. Segundo a polícia, a carreira do ator, a fama dele, com mais de 40 anos de carreira, teria atraído o jovem que era fã de José Dumont. A partir daí, então, dessa aproximação entre os dois, José Dumont teria começado a dar presentes para o menino, teria começado a oferecer ajuda financeira. Depois disso, começaram as investidas. Então, um beijo na boca, carícias íntimas, tudo isso, segundo a polícia, ficou registrado em câmeras de vigilância. José Dumont tem 72 anos de idade, 40 anos de carreira e já atuou em dezenas de filmes, séries e novelas. Inclusive, estava escalado para uma nova novela da Rede Globo, mas foi retirado do elenco depois dessa investigação. A lei brasileira já considera crime posse e armazenamento de imagens, fotografias envolvendo sexo explícito com o envolvimento de crianças e adolescentes ou simples abordagem pornográfica com esses menores de idade. E a pena prevista para esse crime é de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. Eu volto com vocês. Ok, Tiago. Bom dia, bom trabalho. E em São Paulo, o fim de semana será de movimento para quem quer casar. É a Expo Noivas, a maior feira do setor no Brasil, que volta aí depois de dois anos parada por conta da pandemia. Érica Pinheiro, direto da Capital Paulista, bom dia para você. Érica, ontem você falou de coxinha, hoje de casamento. Pelo visto, o seu fim de semana será bem eclético, hein? Bom dia, Monique, bom dia a todos. Bom dia, Miguelzinho também. Não é? Mas dá perfeitamente para unir aí festa de casamento com coxinha, né? Primeiro a gente casa, depois vai para a festa comer a coxinha. E essa festa, a Expo Noivas, ficou aí suspensa por dois anos por conta da pandemia de Covid e volta agora com força total e com muitas novidades. Entre as novidades para divertir os convidados no sonhado Dia do Sim está a saia de taças, que é uma armação de 120 taças, onde uma modelo serve drink logo na entrada aos convidados. Um patinador é quem oferece esses drinks aos convidados. É um espetáculo à parte, né? E já dá, e para as noivas, né, que desejam chegar aí em grande estilo à festa, tem um Fusca Smites, que garante todo o charme. Ele é todo rosa e é a vedete aí quando se trata de tirar selfies, de tirar fotos. Por falar em fotos, a grande sensação do momento são as cabines 360 graus, onde os noivos podem entrar com todos os convidados aí e tirar foto e publicar diretamente nas redes sociais. E já dá para postar direitinho, viu? É vai direto da cabine para as redes. Já deu para perceber que tem muita novidade. Além dessas, muitas outras aí vão estar disponíveis até o dia 18 no Expo Center Norte, sempre da uma da tarde até as nove da noite. Eu volto com vocês aí no estúdio. Realmente muita novidade, parece que vai ser bem divertido. Obrigada, até o dia 18 a gente convida vocês para ir lá. Obrigada, Érica. Esportes. Corinthians derrota o Fluminense e vai disputar a final da Copa do Brasil com o Flamengo. Bruno Mendes. Está definida a decisão da Copa do Brasil 2022. O Corinthians venceu o Fluminense na Neuquímica Arena por 3 a 0 e será o adversário do Flamengo na final nos dias 12 e 19 de outubro. A CBF vai definir a ordem dos jogos por sorteio. Os principais jogos desse fim de semana, Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, três jogos importantes. Tem Vasco e Náutico, Novo Horizontino e Grêmio. Tom Bense e Londrina. Neste sábado, Série A do Campeonato Brasileiro. Tem Havaí e Atlético Mineiro. Jogo que a Rádio Nacional transmite, Botafogo e Curitiba. Pela Série B, o líder cruzeiro entre campo. Para enfrentar o CRB. No domingo, Série A, tem Bragantino e Goiás. Ceará e São Paulo. O clássico carioca que a Rádio Nacional transmite, Flamengo e Fluminense. América Mineiro e Corinthians. Juventude e Fortaleza. O clássico paulista que a Rádio Nacional também transmite, Palmeiras e Santos. Atlético Paranaense e Cuiabá. A rodada da Série A termina na segunda-feira com uma partida. Oito da noite, Atlético Goianiense Internacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. E olha essa informação. Mais da metade dos brasileiros não sabem quais são os canais de denúncias contra a corrupção que existem em suas cidades. Foi o que revelou a pesquisa Percepção sobre a Corrupção, realizada pelo Instituto Não Aceito Corrupção, em parceria com o Instituto Qualibeste. A pesquisa ouviu 1.600 pessoas em todo o país de forma online e apontou que 55% dos entrevistados desconhecem os canais de denúncias. Outros 34% dizem conhecê-los, no entanto, jamais terem feito uso desses canais. Para Roberto Liviano, o presidente do Instituto e Procurador de Justiça de São Paulo, é muito importante denunciar, porque a corrupção impede a liberação de dinheiro para áreas como saúde, segurança, moradia e saneamento. E o concurso 2.520 da Mega Sena, realizado nesta quinta-feira, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram 02, 17, 22, 41, 58 e 60. E o próximo concurso, no sábado, deve pagar um prêmio de 125 milhões de reais. 7 horas e 54 minutos e chegamos ao fim desta edição do Repórter Nacional, com a certeza de estarmos juntos na próxima segunda-feira, às 7h30 da manhã, para mais um RN. É isso, um ótimo fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional.